Fala galera, tudo bem com vocês? Voltei, agora para resolver a prova de 2017, segunda aplicação. O School Online está com o projeto Enem, eu não erro mais, projeto Enseja, e não se esqueça das nossas aulas de redação e os nossos cursos de redação, hein? Pois é, galera, além disso, ainda tem a correção da redação. Olha só, hoje eu vou resolver a prova de 2017, 2, como eu já te disse, mas em 2018 está aí, e também em 2019 a gente vai fazer com aulões ao vivo, é isso mesmo, você vai ter condições de tirar as suas dúvidas teóricas com a gente. E além disso, é óbvio, tem dúvidas? Comenta nesse vídeo. Tem dúvidas? Vai lá no nosso Insta, vai até nos Instas pessoais da gente, segue a gente aí pelas redes sociais, beleza? Eu sou o professor Charnes, professor de Biologia do canal School Online. Primeira questãozinha diz aí para nós, ó, técnicas de melhoramento de solo possibilitam cultivo em solos antes inadequados. Gente, vamos marcar esse inadequado aqui? Ser inadequado é porque o trem não é bom. Isso é inadequado, Charnes, significa o quê? Olha, não é bom, não é bom. Ele diz ali, ó, um agricultor deseja aumentar a área cultivada de uma região de sua propriedade, cujo problema é o solo encharcado. Pera aí, então o problema é que tem água demais nesse solo, Charnes? Tem água demais, vão enxugar esse trem. Vão, vão. Em um solo com esse problema, deve-se utilizar a técnica de calagem? Irrigação? Irrigação seria adicionar mais água. Adubar? Ou seja, colocar nitrogênio, colocar fósforo, colocar potássio. Drenagem? Essa técnica de calagem, pessoal, técnica para fazer correção de solo, tá? Faz correção de pH, por exemplo, tá? Mais refinado falar calagem ali. Muito fácil essa questão. Concorda comigo? O que você marcaria? Então, olha, eu tenho certeza que você marcaria a letra D, de doideira. Agora, eu só não sei aonde estou escrevendo. Agora, aqui em cima eu marquei, ó, que é o problema. Problema. E a nossa resposta é A. A. Drenagem. A A. Drenagem foi ótimo. Mandei bem. Meus amigos, então a questão número 1 foi para a conta. 2. Dengue e chinkungunya são doenças que possuem sintomas semelhantes, tais como febre alta e fortes dores de cabeça. Além disso, a forma de transmissão é a mesma entre as duas doenças. Transmissão. A transmissão, meus amigos, é que nós temos aqui um tal vetor. O vetor é um mosquito. Na verdade, é a fêmea do Aedes a Egipte. Muitas pessoas perguntam, Charles, mas por que fêmeas? As fêmeas são hematófagas, quer dizer, bebem sangue. Os machos podem ser, mas geralmente não são. Geralmente os machos se alimentam de néctar. São polinizadores. Olha que loucura. E as fêmeas fazem isso por que, Charles? Porque elas querem proteínas que estão no sangue desses mamíferos que elas se alimentam, principalmente mamíferos, e elas vão adquirir maturidade sexual. Quer dizer, elas vão reproduzir mais rapidamente e mais cedo. Essa é a ideia. Show de bola? Então vamos lá comigo no comando. Uma medida que pode proporcionar a redução da disseminação dessa nova doença é aplicar vacina na população? Vacina interessante. Mas eu pergunto a vocês, nós temos uma vacina eficiente para dengue? Nós temos vacinas, mas não é eficiente. Mas chikungunya nós não temos. Combater o vetor? Evitar contato direto com pessoas doentes? Eu pego dengue e chikungunya em contato com uma pessoa? Distribuir remédios pela rede pública de saúde? Não, né, galera? É óbvio que a nossa resposta é a letra B de Botafogo. Combater o vetor da doença. Combater o Aedes aegypti. Como? Não deixar que ele procrime na sua casa, por exemplo, ou deixando água parada. E assim você sai fora dessa doençazinha ruim. Ou dessas doençazinhas. Ainda poderíamos colocar ali o zika vírus também veiculado por ele. Show? Então, questão número 3 é doideira, hein, cara? Doideira porque tem que fazer continhas. Mas mentira, é fácil. Comparação entre requeijão cremoso e requeijão light. Requeijão cremoso light e o normal. Eu como os dois, né? É bom demais. Diz ali, ó. Requeijão cremoso light. Requeijão cremoso normal. Vou destacar isso aqui pra vocês, ó. 161 calorias, tem 249 calorias por porção. Considerando 100 gramas os dois. Carboidratos. O light tem menos. Desculpe. Carboidratos. O light tem mais. Mais. Estranho, né? Beleza. Proteínas. O light tem 11. E o cremoso normal tem 7. Gorduras. Aqui, ó. O light tem bem menos do que o cremoso. Beleza. Considerando uma dieta de restrição calórica. Galera, restrição calórica se dá no sentido de eu não quero engordar, eu quero diminuir a minha biomassa corporal. Usualmente você fala, eu quero diminuir o meu peso. Mas é biomassa corporal. Qual a vantagem do consumo do light sobre o normal? O que você marcaria aí? Qual a vantagem? Pode ser consumido livremente por diabéticos? Gente, não pode. Por que, Charles? Porque o light, olha lá, ele tem 8,2 gramas de carboidrato. Ao digerir esse carboidrato, vai dar glicose na corrente sanguínea do diabético. Ele não pode. Não pode. Apresenta uma redução de média de mais de 25% de energia total? Energia ali está sendo contada em quantidade de calorias. Se você observar, o light tem 161. Já o requeijão cremoso normal tem 349. Se você multiplicar 161 vezes 2, vai para 322. É isso mesmo, produção? 322, 161 vezes 2 é 322, não é? Não me deixe passar vergonha. A produção pegou o celular para fazer contas. Espera aí, está chegando. 322, 161 vezes 2. Então, veio a confirmação, é isso mesmo? Acertei. Por favor, bata um palmas, pessoal. Olha só, é menos de 50%. Ele diz, apresenta uma redução de mais de 25% de energia total. Gente, matou. Mais de 25%. Na verdade, é mais de 50, né? Mais de 50. Mas vamos desconstruir a C e a D. Apresenta todos os nutrientes energéticos em quantidades reduzidas? Todos? A quantidade de carboidrato, doido. Carboidrato tem bastante energia também. Pode ser consumido livremente em pessoas em dietas de emagrecimento? Não pode não, porque ele tem grandes quantidades de carboidrato. Inclusive, ele tem gordura também, né? Então, quando a gente quer uma dieta de restrição para emagrecer, a gente tem que brecar tudo. Uma maravilha, né, gente? Muito bom. Gostou demais. Senhores, a questão 4 diz que as lontras, também conhecidas como ariranhas, são animais típicos do Pantanal. Apresentam hábitos de vida semi-aquático e são carnívoros. Come peixe. Quando adultos alimentam de peixes, herbívoros. Peixe herbívoro é um peixe que come uma planta. Esses animais, quando adultos, ocupam nível trópico de... Então, vamos lá, pessoal. Elas comem o peixe... Vou escrever aqui para vocês. Vocês, estudantes de escola online, veem bonitinho. Peixe herbívoro. O peixe herbívoro serve de comida para lontra. Segundo exercício, lontra, ariranha, mesma coisa. Gente, se o peixe é herbívoro, ele comeu antes uma planta. A planta, na cadeia alimentar, é ela quem faz fotossíntese. Quem faz fotossíntese, deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer uma mudança de cor aqui. A planta é chamada ou conhecida como produtor. Quem faz fotossíntese, na cadeia alimentar, é o produtor. Já o peixe herbívoro é um consumidor primário. Está quase chegando aqui na minha cabeça estranha, hein? Consumidor primário. Quem come o consumidor primário, pessoal, é o quê? Consumidor secundário. Então, olha o item. Esses animais, quando adultos ocupam o nível trófico de... É uma questão sobre ecologia. Consumidor primário. Inclusive, na minha playlist, na playlist do Enem, do School Online, nós temos aulas sobre isso. Tem dificuldades? Vai lá. Não achei? Comenta no vídeo que eu indico para vocês. A gente coloca o link aí. Galerinha, questão 4, super tranquila. Vamos a 5? A questão 5 diz aí para vocês. Vou ler aqui na minha tela de baixo. Tem um símbolo do T. Esse símbolo de T aqui, ó. Representa os alimentos transgênicos. Essa questão cobra de você o seguinte. Você sabe o que é transgênico? Esse é um tópico que a prova do Enseja tem cobrado. Você sabe o que é transgênico? 2017, primeira aplicação, teve questão assim também. Diz ali, ó. Regulamentação sobre o direito à informação sobre transgênicos destinados ao consumo humano. Decreto nº 4.7680, de 24 de abril de 2003. Portaria nº 2.658, de 22 de dezembro de 2003. Instrução normativa interministerial nº 1, de 1º de abril de 2004. Aí, tem um milhozinho aqui, ó. Todos têm o direito de saber o que eu sou. Beleza. Os organismos em questão podem ser assim denominados. Por quê? Mas olha que legal, Charles. Falou nada, né? Mas, olha só. Aqui, ó. Brevemente, pra quem não leu, não entende nem o que ele quer. Ele denominou de transgênico. Então, é uma questão que, como eu já adiantei a você, ele tá obrigando você a saber o que são transgênicos. Ele tá te perguntando, você sabe o que é transgênia? E óbvio que você sabe. Então, a gente vem aqui e marca o quê? Transgênico é o ser vivo que tem genes de outra espécie. Então, talvez essa planta de milho aí tenha genes que veio de um cachorro. Genes humanos. Genes de uma baleia. Genes do tiranossauro rex. Não, não tem não, porque esses genes aí já se perdeu. Mas, entendeu? Essa é uma piada. Sou bom nisso. Preste atenção. Pode ter genes de arroz? Pode aí. Tem que ter vindo de outra espécie. Só isso. Então, meus amigos, recebeu genes de outra espécie. Letra A, de amor. Amorzinho. Facílima questão. Só definição do que é transgênia. Tem dúvida? Aula na playlist do Escola Online sobre biotecnologia. Um ramo super legal e se você quiser seguir, eu te dou todo o apoio. Um ramo que mexe com bastante grana e é um presente. Biotecnologia são técnicas que trabalham com DNA e vão buscar a obtenção de produtos bem específicos e bem interessantes e bem caros. Bem caros. Moçada, vamos à sexta. Durante a ditadura argentina, na década de 1970, várias crianças foram arrancadas e suas famílias entregues a lágrios adotivos. Após 66 anos de busca, uma senhora conseguiu encontrar seu neto que havia sido roubado logo após o nascimento. A comprovação do parentesco após tanto tempo foi possível graças à análise dor. Vejam só, galera. A biologia molecular que trabalha com a molécula de DNA, ela traz para nós várias coisas fantásticas. Por exemplo, os transgênicos do exercício anterior. Mas uma outra coisa que com certeza você aí, meu estudante de escola online, sabe, é do exame de paternidade. Para eu fazer o exame de paternidade ou um exame para comprovar que uma pessoa é mãe de uma criança ou mesmo irmão, parente de qualquer forma, não tem erro. Eu busco o DNA dessas pessoas e comparo. Então, nunca vai haver erro. Então, é a biologia molecular que se desenvolveu muito, principalmente após a década de 80, onde nós trabalhamos com a molécula de DNA. Bacaninha? Dúvidas? Cometa aí pra nós, hein? Moçada, vamos às sete. Quando em 1928 Alexander Fleming observava o crescimento de uma colônia de bactérias causadoras de graves infecções no organismo humano, constatou que um fumo havia contaminado a placa de vidro em que as bactérias se desenvolviam e começava a crescer. Ele percebeu que o fungo produzia uma substância que destruía as bactérias à sua volta. E essa substância deu origem a medicamentos que até hoje ajudam no combate a infecções bacterianas. Essa substância chama-se penicilina. O fungo que invadiu o experimento de Alexander Fleming é o fungo chamado penicilium notatum, um dos maiores produtores de antibiótico dentro do gênero penicilium. Beleza? O acesso e a capacidade de observação dos cientistas levaram-nos à descoberta de... Galera, é a inauguração, é o pontapé, é a primeira luz relativa aos antibióticos. Penicilina é um antibiótico, a era dos antibióticos que com certeza salvou a sua vida ou se você existe é porque existem antibióticos. A civilização atual não existiria se os antibióticos como nós estamos. Ou nossa população seria muito menor ou a taxa de mortalidade devido a infecções bacterianas seria muito mais elevada. Então Alexander Fleming coloca o nome dele à posteridade, mas tudo o que ele fez foi na verdade, ele era bom e interpretou. Porque o experimento dele não era para achar fungo que produzisse penicilina. Mas ele conseguiu e salvou bilhões de vidas, contando até os dias de hoje. Porque todos os antibióticos vêm desse primeiro ponto da penicilina. Amiguinhos, questão número 7 resolvida para a conta. Letra A de amor. Letra B, antitérmicos, analgésicos. Letra D, anti-inflamatórios. Sacanagem isso aí, hein? Para fazer gente de bobo. Essa questão é uma questão bem legal. Bem legal. Famosos de todo mundo participam do desafio do Val de Gelo, uma campanha que pretende chamar a atenção para um mal degenerativo que em 2013 acometia cerca de 15 mil pessoas no nosso lindo, querido e amado Brasil. A esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA, essa doença provoca a morte gradativa de células que controlam os movimentos voluntários, provocando diversas imitações dos doentes. Pessoal, células que controlam os movimentos voluntários. Que células são essas, hein? Ah, eu não aguento. Eu tenho que escrever que são neurônios. Essa aí é a doença do Stephen Hawking. Ele morreu com essa doença. Aliás, ele tem um filme sobre ele fantástico, muito legal. Mostra aí quando ele descobre a doença, que ele já era um bom estudante. Fantástico, né? Muito à frente do seu tempo. Essa campanha do balde de gelo foi assim. As pessoas, elas tinham que tomar um banho de água gelada e aí elas doariam, doariam uma grana para a campanha da esclerose lateral amiotrófica. Essa é a ideia da campanha. Muitas pessoas participaram do negócio, foram na onda, mas sem realmente fazer o que deveria que era a doação. Mas ficou muito conhecida. Essa doença é neurodegenerativa. Destrói e mata neurônios que fazem parte do nosso tecido nervoso e, portanto, do sistema nervoso. Bacana? Então, resposta aí, letra B, de bola. Agora eu vou aqui para a questão número 9. Essa questão número 9 fala sobre uma espécie de molusco, um animal que foi trazido para o Brasil para substituir o escargot. É isso mesmo. O escargot é um caramujo, um caracol que a galera come. Eu não sei se você gosta. O pessoal fala que é melhor que é churrasco. É ruim, hein? Mas o pessoal trouxe para cá porque é grandão. Falou assim, ó. Esse trem cresce rápido. Esse trem no cativeiro não morre fácil. Esse trem no cativeiro cresce rápido. Não morre fácil. E come de tudo. Nossa senhora, não vão ficar ricos. Mas as pessoas que comem o escargot não gostaram. Resultado. Soltaram o caramujo africano aqui. O caramujo africano, a espécie é a chatina folica. Eles soltaram e ele invadiu o Brasil. Ele é hospedeiro de dois nemateumintos, que são animais, são vermes. Dois nemateumintos do gênero estrangeostróbulos. A questão não fala nada disso. Eu estou trazendo para você informações. Esses vermes podem causar, por exemplo, hemorragia abdominal, levar cegueira. Então, é coisa muito séria. E esse caramujo se espalhou pelo Brasil como um todo. Ele é uma espécie exótica, meu estudante de escola online. Espécie exótica. Quer dizer que ele não é do nosso querido, amado e lindo Brasil. Vamos ver a questão agora? Então, ó. O caracol gigante africano foi introduzido no Brasil na década de 80 e apresentava, e aparentava, desculpa, apresentava vantagens econômicas em relação à criação tradicional de escarbo. Entretanto, o insucesso mercadológico tem gerado populações excedentes desses animais, que podem ser hospedeiros intermediários de vermes. Ele pode estar contaminado. Então, te fala, olha, se você vê ele na natureza, não ponha a mão. Será que eu já vi? Eu vou falar, você já viu sim. Ele é grandão, pessoal. A válvula ou carapaça dele é meio escura, meio ponte aguda, grandão. Não mexam. Não mexam naquele agosma que ele solta para poder andar. Ali pode ter contaminantes. Se você ouvir, você vai cavar uma covinha de 30 centímetros e enterrá-lo lá dentro. Pronto. Não precisa jogar fogo, colocar sal, nada disso. Ok? Moçada, eles terminam fugindo. Terminam fugindo ou sendo soltos em ecossistemas florestais, agrícolas e áreas urbanas, gerando problemas aos seres vivos. O ponto gerado pela espécie citada é o aumento da... O problema, né? Não o ponto. Contaminação do solo. Quantidade de toxinas. Incidência de doenças. População de plantas daninhas. O molusco é uma bela planta, né? Tá de sacanagem, velho. Contaminação do solo. Ele contamina o solo, tipo assim, um metal pesado. Vamos ver aqui mais coisa. Quantidade de toxina. Será que ele tem muita toxina, Charles? Será que ele tem um verme? Então, devido ao verme que ele carrega de um lado para o outro, aumenta a doença? É isso aí, galera. A resposta é a letra C. De casa. Incidência de doenças. Essa foi a questão número 9. Também a nossa última questão do 2007, segunda aplicação. Se liga, olha e acompanha o nosso Insta, porque lá tem o cronograma. E vem com a gente para os nossos aulões online, ao vivo. Vem tirar suas dúvidas. Ó, caderninho na mão e é sucesso, meu povo. A escola online está com vocês também, nem seja. Até mais, galera. Gratidão, hein? E aí E aí E aí E aí